Oi pessoal, meu nome é Afonso Salgado, sou diretor do Instituto Salgado de Saúde Integral e convido vocês a participarem de um curso clínico, onde o tema aborda apóstolo, terapia neurosensorial. É uma chancela onde nós temos o reconhecimento da França sob autorização. Abordaremos a parte prática e clínica através da experiência que foi reunida através de osteopatia e terapia manual. Esse curso aborda a hierarquia desde o aspecto da epiderme, que vai abordar os problemas psicoemocionais, afetivos e todos emocionais, até as disfunções que afetam o sistema músculo-esquelético, craniano, nervoso, vascular e principalmente visceral. É um curso completo que hoje reúne muito conhecimento teórico e prático, de fácil entendimento e aplicabilidade imediata. Espero você neste curso o mais breve possível. Abraço a todos.